Fala moçada, boa tarde, olha aí o que aconteceu, ontem eu vim aqui ver né, hoje eu já vim para levar, mentira que eu ainda não tenho suporte para o barco, mas tá aí galera, estamos de Bote Brasil agora, o que nós vamos fazer aqui, deixa eu explicar para vocês, primeiro esse barco aqui é de propriedade do Guilherme aqui da Bote Brasil, eu estou entrando em sociedade com ele no barco, e ele era um barco de condução manual, e a gente vai transformar ele no cockpit central, porque é o mais interessante para pesca no mar, tá, então tá aqui, vai ser essa, vai ser a embarcação do canal Solto Fiche Brasil, junto com a Bote Brasil, e a gente vai mostrar para vocês toda a instalação desse novo sistema, tá, e futuramente começar a pescar com ele para produzir mais conteúdo para vocês, então quem está vendo aí já quiser dar alguma ideia, já vai falando aí o que que acha, eu vou plotar ele depois, a gente vai mudar essa potagem aqui, vai, é, a parte do Solto Fiche Brasil, vai algumas outras coisas, esse aqui é o modelo Sparta 480, como vocês estão vendo aí no vídeo, tá, então a ideia é mostrar para vocês passo a passo, instalando o sonar, instalando o motor elétrico, tudo que for feito de adaptação no casco, a gente vai mostrar para vocês, beleza? E aí tem esse aqui também, ó, esse aqui está pronto, quem tiver interesse, está à venda, tá, esse aqui já é um modelinho mais baixinho, aqui com cockpit lateral, tá, então esse aqui, se alguém tiver interesse, motor é 25 a 60? 25 a 60 HP, é, então de 25 a 60 HP vai muito bem, pode ver que o Guilherme já roda com isso aqui num 30, a gente vai começar com 30, vamos ver como é que vai sair, porque agora ele vai acrescentar um pouco de peso, mas acredito que não vai ter problema, mas futuramente se a coisa melhorar aí, se o YouTube pagar melhor, quem sabe a gente troque esse motor, e então quem tiver interesse nesse casco aqui, ó, casquinho aqui para pescar, tanto no mar quanto em águas abrigadas, em lagos aí, ó, é show de bola, Rio, aqui é um suportezinho com mesa, ó, você tira isso aqui e coloca um banco no lugar, tá, tem um banquinho aqui, tem viveiro, tem viveiro, aqui tem as caixas de, caixa seca, né, para bateria e tudo mais, então está aí um barquinho bacana, aqui, ó, aqui, ó, mais uma caixa para guardar salvatagem, guardar os bancos, beleza, quanto que está saindo isso aqui, Guilherme? 11,900, você botou? Tu viu, ó, esse casco, do jeito que ele está aqui, 11,900, 11 pilinha, só botar na carreta e tchau, obrigado, bota, está no motorzinho aí um 40, 40, pô, imagina só um 40 a 4 tempos, 30 nós frouxo, 30 nós frouxo, top. Como de 30hp, a gente bota ali, macho cruzeiro, 27 nós primeiro dia, vai ter isso. Tu vê, então é isso aí galera, e aí esse aqui a gente vai estar montando ele, né, vamos finalizar, em breve aí a gente já vai começar a andar com ele, e aí a minha ideia é mostrar para vocês quanto custa cada coisa, mostrar para vocês tudo de valor, quando vai fazer manutenção, como é que funciona, quanto custa, porque a ideia é mostrar para vocês que vocês podem ter também, se quiserem, como eu estou conseguindo fazer esse jogo aqui com o Guilherme, vocês também podem comprar em dois ou três parceiros, porque ninguém pesca sozinho, né, então você junta aí hoje, vamos dizer que, é, junta aí em três parceiros, 10 mil cada um, você monta um equipamento desse aqui completasso, 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 você faz tudo, carretinha, motor, é, sonar, tudo, motor elétrico, você consegue fazer tranquilo. Beleza? Então continue acompanhando aí, conforme a gente for fazendo as melhorias aqui no casco, a gente vai mostrando para vocês, e com certeza vai ter coisas que a hora que a gente botar na água, a gente vai perceber que dá para melhorar, e aí a gente vai fazendo, até ficar perfeito do jeito que a gente quer. Né, porque o Guilherme é curricador, então o barco era feito para o currico, falei, não, peraí, agora nós vamos dar uma mudada para pescar no robalo, e aí ele vai me ensinar a curricar e eu vou ensinar ele a pegar o robalo. O nosso pescaval de currico e gig, né? É, currico e gig. Carga e show, bolete. É, outra modalidade, e aí agora nós vamos fazer as duas, eu com ele e ele comigo. Beleza? Acompanha aí, vou mostrar mais umas imagens para vocês aí desse talero, tá bom? Valeu, Guilherme, obrigado. Tem alguns vídeos que o Guilherme vai fazer aí, porque eu não consigo vir aqui toda hora, e aí logo a gente bota na água. Acompanha aí, falou!